Oi meninas, passando aqui com mais uma aulinha para vocês. Na aulinha de hoje nós vamos usar aqua azul turquesa e verde água, tá bom? Eu vou usar esse moldezinho aqui, tá? Em PDF. Quem quiser adquirir os moldezinhos em PDF me chama, tá? Eu tenho para vender a folha com 24 modelinhos, tá bom meninas? Então vamos lá. Eu vou utilizar esse pincelzinho aqui do que te dá relomine, tá bom? Ele é o pequenininho, tá? E vamos já colocar aqui na posição a nossa rosinha, tá? Vou colocar aqui primeiro essa, tá? Vou fazer ela aqui mais ou menos nessa região aqui do meio. Deixa eu centralizar ela bem direitinho aqui, ó. Vou centralizar ela aqui, tá? E aí eu vou preencher aqui, ó, com o azul turquesa, tá? Agora eu vou fazer o fundinho com azul turquesa e depois eu faço a matização com azul e com verde, tá? Vou fazer aqui primeiro o fundinho da nossa rosinha, tá? Ó. Vou fazer aqui esse movimento e preenche aqui as lateraisinhas, tá? Ó. E já fazer o fundinho. Lembrando que eu não sou muito de seguir muito o modelinho de molde não, tá meninas? Eu sempre faço assim o fundinho, mas depois acabo fazendo algumas mudanças, tá? Agora eu vou colocar aqui já o outro, ó. Posicionar aqui. Vou ver se vai ficar na mesma posição, tá? Subir ele só mais um pouquinho. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Posiciona e você vai seguir aí, ó, o modelinho do seu molde, tá? Não precisa de muita frescura aí pra preencher, tá? Preencher mais ou menos. E depois você modela aí com o seu modelinho, tá? Deixa eu preencher melhor esse daqui. É que a minha mão tá de cabeça pra baixo. E aí, feito isso, eu já retiro aqui, ó. Retiro e vou fazer a minha rosinha, tá? Eu vou fazer aqui a matização, tá bom? Vou usar o mesmo pincelzinho, tá? O verde. O pincel pequenininho da Relumina. Vou pegar aqui com o verde e com o azul. E vou fazer aqui a matização. Essas duas cores são cores lindas, tá? Que vai deixar o trabalho de vocês bem bonito. Então, se você não tiver, aí você adquire, tá, meninas? Eu vou mostrar só essa primeira mesmo, a matização, tá bom? E as outras vai ser do mesmo jeito, tá bom? Aí vocês seguem aí. É, já vamos fazer aqui a partezinha aqui de cima, ó. Seguindo aqui, ó, o nosso modzinho, tá? Faça sempre indo lá na matização. Eu vou matizar do início ao fim com essas duas cores e caso haja alguma mudança aí na minha matização, eu aviso vocês, tá bom? Mas, por enquanto, a matização será a mesma. Vou fazer aqui as vírgulazinhas da lateral, ó. Pegar meu pincelzinho, tá? Vou arrastar e ir fazendo aqui o fundinho, ó. Coloca seu pincelzinho, ó, gira pra lateral e vai arrastando, tá? As meninas que compraram a apostila de treino, treinem as vírgulas, tá, meninas? Na apostila tem o treininho, tá, da vírgula pra vocês. Ó, vocês só vão colocar o pincelzinho, ó, e vão arrastando, tá, ó. Coloca seu pincelzinho e arraste. Seguindo aí, ó, a partezinha lateral, tá? Esse modelinho é um tamanho pequeno, tá, meninas? Por isso eu tô usando o pincel pequenininho do kit da Relomine, tá? Porque se eu usar o grandão, eu não vou conseguir preencher os detalhezinhos da parte de dentro, tá? Então, pra mim conseguir, aí eu tenho que usar o pincel menor. Vou fazer aqui o meu botãozinho, tá? Quem quiser adquirir a folha de molde, me chama, tá? A folha com 24 modelos tá por 10 reais, tá bom, meninas? 24 modelinhos pra você estar fazendo aí os modelinhos de vocês, tá? E todos os modelinhos lá eu vou tá gravando aqui, tá bom? Agora nós vamos dar a segunda demão, tá? A segunda demão é a mesma matização, ó. Vocês viram aqui, ó, tô usando a mesma cor, tá? Se você tem dificuldade de matização, é só você pegar, ó, e matizar mais separadinho, tá, ó? Matiza mais separadinho, tá? Que aí vai dar super certo. Matiza com o pincel pequenininho. Esse modelinho aqui, ele é bem delicadinho aí, pra quem gosta de, pras meninas que tem cliente de unha menorzinha, tá? Agora eu vou pegar só essas vírgulazinhas aqui, ó, já vou levar pra dentro, tá, ó. Já vou fazer essas aqui, tá bom? E a parte de cima eu vou deixar por último. Tá, a partezinha de cima eu vou deixar por último. Não precisa levar muito pra dentro as vírgulas agora, tá? Porque precisa sobrar espaço. Tá? Precisa sobrar espaço aí pra fazer os detalhezinhos de dentro. Como eu já disse, a matização tá sendo a mesma do início ao fim, tá? Eu não vou misturar branco aqui não, tá? Que vai ser o azul turquesa e o verde somente, tá bom? E agora nós vamos pra partezinha de cima. Faz a matização do mesmo jeito. Se você estiver usando uma outra cor, você matiza com a cor que você tá fazendo. Lembrando que os modelinhos aqui do curso, você não precisa fazer exatamente igual, tá? Com a mesma cor. Você pode tá mudando. Dando o seu toque aí, tá? Não precisa fazer nada. Igualzinho, tá? Até porque ninguém consegue fazer nada igual ninguém, né, meninas? Então, faça o seu melhor do seu jeito. Que eu tenho certeza que vai dar super certo. Tá? Vou dar aqui a segunda de mão no meu botãozinho. Olha, a segunda de mão no seu botãozinho também, tá bom? Esse pincelzinho pequenininho é muito bom, meninas, pra fazer os detalhezinhos, tá? Fica bem lindo. Uma outra coisa, uma dica que eu vou deixar pra vocês aqui, é quando vocês terminarem de usar os pincéis, meninas, limpe os pincéis de vocês pra não endurecer, tá? Porque se você não limpar o seu pincelzinho, você vai perder ele. Aqui eu vou fazer essa partezinha aqui, tá? Lembrando que essa partezinha aqui, eu dou só um andemão, pra ela ficar mais clarinha, tá? Dá só um andemão. Cuide bem dos pincéis de vocês. Limpe com óleo de banana, tá? Misturado com um pouquinho de creme, porque se você limpar só com óleo de banana, você vai acabar ressecando aí os seus pincéis, tá bom? Depois de feito esse detalhezinho, agora eu vou pegar daqui de dentro e vou puxar pra baixo, tá? Essa partezinha aqui de cima, ela precisa ser mais larga pra você conseguir levar esse detalhezinho pra dentro, tá? Se você fazer ela muito estreita, você não vai conseguir fazer esse detalhe, tá? Porque vai ficar apertadinho. Então, a parte de cima você faz mais larga pra caber tudo aí dentro, tá, meninas? E agora aqui, eu faço mais uma partezinha aqui, ó. Se você treinou a vírgula, você vai tirar esse aqui de letra, tá? Ó, faz com bastante cuidado, tá? E aí nessas partezinhas de dentro aqui, eu não vou dar segunda de mão não, tá? Ó, não vou dar segunda de mão, tá bom? E agora, nós vamos pegar aqui, ó, somente com esse verdinho, tá? Ó, vou pegar aqui com esse verdinho e vou fazer, ó, os puxadinhos da lateral, tá bom? Com o pincelzinho bem fininho, ó. Se você ver que tá duro, aí você dilui com água a sua tinta, tá? Se você ver que tá duro. Aí aqui, ó, vou pegar daqui de cima, ó, vou levar pra baixo, tá, ó. Só puxando aqui. Ó. Seguindo aí, tá? Fica bem lindo, bem destacadinho mesmo. Essa cor é perfeita. As minhas clientes mesmo amam demais essa cor, meninas. Então, faça aqui. Vai ser sucesso aí pra vocês também, tá bom? E depois a gente só faz as folhinhas e fica... Tudo perfeito. Lembrando que com esse mesmo modelinho de molde aqui, você vai fazer vários modelinhos, tá? Então, não precisa ser exatamente esse modelinho, tá? Se você não conseguir fazer esse, faça outros. Tá bom? Ficou assim, agora vamos pras folhinhas. Vou usar aqui, meninas, o verde pistache e o amarelo bebê, tá? Eu não vou mostrar o vidrinho porque o nome da cor já saiu, tá? Então, vocês nem vão conseguir ver. Mas pega a canetinha aí, o lápis, tá? Anota aí na folhinha aí de vocês aí, tá? O nome das folhinhas, o nome da cor das folhinhas, tá? E também você pode usar a cor que você tiver preferência. Não tem problema nenhum, tá? Aqui eu tô usando essa cor, mas se você quiser usar as cores nude, tá? Fique a seu critério aí, tá bom? Então, eu vou fazer as outras duas aqui. E eu vou fazer uma aqui, tá? Aqui não vou fazer duas porque se eu fizer duas vai ficar bem grudadinho na outra aqui porque eu deixei bem rente, tá? Não dei muito espaço aqui pra essas folhinhas, então elas vão ficar se esbarrando. E na hora que a minha cliente for colocar na unha, ela vai acabar perdendo um pedacinho da folhinha, tá? Então, eu vou fazer só essas duas aqui e uma na partezinha de trás, tá? E aí vocês usem a criatividade de vocês, meninas, pra fazer os modelinhos, tá? Aqui no curso tem bastante modelinho. E aí se você usar a sua criatividade, você vai conseguir pegar um modelinho e fazer vários, tá bom? Então, usa a criatividade, usa o dom que Deus deu pra cada um, tá bom? Pra vocês poderem fazer um trabalho bem feitinho, tá? E agora eu troquei, meninas, o paninho aqui da matização. Coloquei a tinta marrom, que é essa daqui, ó, chocolate, tá? Da BBA, pra fazer o contorno, tá? Pra fazer o contorno eu pingo sempre uma gotinha de água, bota sempre a aguinha que você lava o pincel. Não tem problema, porque a tinta aqui já é da cor de água suja mesmo, tá bom? Então, vamos lá. E aí eu vou fazer o contorno com essa partezinha, tá? Pra ficar bem fininho, ó. Eu sempre pego, ó, e fico fazendo o teste aqui, ó. Pra ver se tá tudo fininho, tá? Peguei um pouquinho dessa tinta e vamos fazer o nosso contorno, tá? Lembrando que o pincel precisa tá bem fininho, tá? Pra você conseguir fazer um contorno bonitinho. Aí eu gosto sempre de contornar primeiro esse daqui. Eu gosto muito do contorno mais suave, tá, meninas? Por isso eu sempre dou uma diluída na tinta. E sempre eu uso tinta, tá? Porque eu não gosto muito. Na verdade eu não gosto nada, não é nem muito. Eu não gosto nada do xadrez, tá? Porque pra mim é muito forte. E eu gosto do contorno mais delicadinho. E aí quanto mais fraquinho eu sair, pra mim melhor. Tá? E aí depois eu só coloco os detalhes e fica tudo certo, tá? Depois de pronto, eu vou vir aqui, ó. Vou espalhar essa tinta com a pontinha do dedo. Vou pegar um carimbuzinho de detalhe, tá? De folhinha. E vou colocar aqui, tá bom? E vou colocar os meus detalhes. Vocês acrescentam os detalhezinhos de vocês aí também. Tá? Da forma que vocês tiverem preferência. Eu sempre diluo a partezinha do carimbo. Que eu vou... A partezinha onde que eu vou carimbar. Eu sempre diluo. Pra não ficar grosseiro, tá? Pra não ficar forte. Aquela cor forte. Então eu sempre gosto mais suavezinha também. Tá bom? E aí é só fazer os detalhezinhos. Incrementar aí. Usar a criatividade. Cada um. Tá? E depois só colocar o miolinho aí na florzinha. Tá? Eu vou usar o amarelo primário pra colocar o miolinho. Tá? E vou colocar aqui. E fica prontinho. Tá? Nosso modelinho, ó. Ficou assim bem lindo. Ó. Eu espero que vocês gostem, tá? Treinem bastante. Façam em outras cores também. Tá bom, meninas? Essa foi a nossa aulinha, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.